Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Destiny. No vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar pra vocês como é que funciona o sistema do NPC que aparece aí durante toda a semana, trazendo consigo 5 itens exóticos. Ele é mais conhecido por todos como Shun, o Agente dos Nove, e aparece todas sextas e sábados, durante a semana. Certo? Então vamos lá. Ele aparece sempre na mesma cidade, a última cidade da Terra, que é a única que existiu no Destiny até então. E cada vez que ele aparece, ele está num lugar diferente. Dessa vez, aperto aqui da mulher, aonde a gente traz a nossa primeira nave pra ser consertada, tá? Ela fica aqui na esquerda, porém o Shur está hoje na direita. Então vamos conversar com ele. Ele traz consigo 5 itens exóticos, sendo eles 3 de defesa, hoje por coincidência são 4, e 1 de ataque. Vamos lá então. O engrama que ele trouxe dessa vez é um exótico, obviamente, de defesa, uma armadura. A gente pode estar obtendo ele aí por fragmentos de luz. E a arma dessa vez é uma arma pesada, uma bazuca, chamada A Verdade, e ela custa apenas 17 moedas estranhas. Agora os itens de defesas, que são cada um pra cada classe. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um capacete de arcano, custando 13 moedas estranhas. Tem outro capacete aqui de caçador. E essa armadura aqui é pra titã. Só que eu já tenho uma armadura exótica, então eu não vou estar pegando ela. E como vocês podem ver, a moeda que a gente usa pra poder trocar esses itens é a moeda estranha. Pra quem não sabe como conseguir elas e nem o que elas são, eu vou deixar aí uma anotação, tá? De um videozinho que eu já gravei, falando sobre isso. Aí é só clicar ali que vocês vão assistir o vídeo, eu vou entender direitinho como é que vocês podem estar obtendo ela aí e o que elas são, certo? Além desses 5 itens também, ele traz consigo esses negócios aqui que é pra poder estar melhorando, né? Por um tempo limitado, as munições, pra gente ganhar mais munições, parece. De cada arma, ó. Esse aqui é de fuzil de pulso, esse daqui é automático. E esse outro é de batedor. É bem baratinho, apenas uma moeda estranha. E também traz consigo uma bombina, né? Que é pra melhorar os pardais. Deixar eles com uma turbina diferente. E se não me engano, eles ficam mais bonitos também, ó. Custando 23 moedas estranhas. Eu tenho apenas 22, então não posso estar comprando, ó. Mas então, eu acho que é esse daí, pessoal. Lembrando que o NPC Shur aparece apenas nas sextas e nos sábados, indo embora no domingo. E cada semana ele traz consigo itens exóticos diferentes, tá? Semana que vem pode ser que a armadura seja de arcano e o capacete seja de titã. Pode ser que ele traga uma arma automática. Tudo depende aí de como os desenvolvedores do Destiny vão escolher, certo? E lembrando novamente que ele aparece também em uma localização diferente. Então, semana que vem, ele não vai estar aparecendo aí nesse local. Ele vai estar em um outro local, certo? Então, acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar ele aí, deixando seu like. E adicionando também vídeos favoritos pra ajudar na divulgação. E se caso tu ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí pra estar recebendo vídeos novos de Destiny. Muito obrigado a todos, até mais, um grande abraço e fui!